Músicos em Caratinga realizam no próximo sábado, dia 5, um tributo à cantora sertaneja Marília Mendonça. O evento é uma iniciativa da Prefeitura e será realizado no dia em que completa um ano da trágica morte da artista e da equipe na queda do avião que os transportavam para um show no Parque de Exposições João Costa Mafra. O evento está programado para as 5 horas da tarde no Coreto Ronaldinho Calazans, na Praça Cesário Alvim. Logo após, será realizada uma missa em homenagem a Marília Mendonça na Catedral São João Batista, que é a igreja matriz de Caratinga.